Olha só, Rondônia é o segundo em qualidade da informação contábil e fiscal. O prêmio é resultado de um exemplo de governança adotado pelo governo. Vamos ver a matéria. Na categoria Evolução e Desempenho de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, o governo de Rondônia garantiu duas premiações do Tesouro Nacional em Brasília. Os prêmios destacam o compromisso do governo do Estado com a responsabilidade dos dados contábeis, sustentabilidade financeira e responsabilidade em dispor os recursos públicos para serviços e obras que acolham as necessidades da comunidade. Isso é fruto de um trabalho dedicado do nosso, Jurandir, juntamente com toda a equipe e é fruto de um trabalho de uma equipe maravilhosa que tem se dedicado cada vez mais, não é isso, Jurandir? Exatamente, Jurandir. Na verdade, esse prêmio é devido ao comandante, porque o senhor, governador do Estado de Rondônia, é uma pessoa, é um homem do bem, realmente comprometido com a qualidade da informação, preocupado porque a população tem de fato a melhor informação, tem acesso de fato àquilo que ela precisa de fato conhecer. O senhor está de parabéns, comandante. Eu que agradeço, meu irmão, mas vamos fazer cada vez mais Rondônia crescer, Rondônia desenvolver. O prêmio de qualidade da informação contábil e fiscal recebido pelo Estado é resultado de um modelo de governança adotado pelo governo. Tem como objetivo o foco, a transparência e a entrega de resultados à população. Esse tipo de notícia é importante para a Rondônia. A gente, quando vê Rondônia se destacando, seja em que área for, a gente fica muito feliz. Meu sonho era ver um dia Rondônia como destaque nacional com o problema da saúde, que é um problema não só de Rondônia, é um problema do Brasil inteiro. A gente sabe disso, a área da saúde é deficiente no Brasil inteiro. Mas que a gente um dia pudesse dizer, olha, Rondônia se destacou na área da saúde. Parabéns, se destacando aí, segundo, em qualidade da informação contábil e fiscal, isso é um avanço maravilhoso, a gente fica super feliz. Eu falo da saúde porque a saúde é o gargalo de todo o Estado, de todo governante. Todo governante tem problema na área da saúde. O que fazer para resolver isso? Será que existe uma receita para isso? Será? É tão complicado, é tão difícil, a gente sabe das dificuldades até para se licitar.